Angela, Tandara, nossa, nossa, a Tandara atravessou a quadra, foi abraçar a Leia, foi uma pancada impressionante. É, figurasse, a Leia virou brincando, não aceito não, sou muito amiga de seleção brasileira, olha que torpedo soltou a Tandara pra cima da Leia. A Tandara fez questão de lá socorrer a Leia. E a Leia levou uma bolada hoje, a Tandara, as duas juntas aqui. É, eu vou falar uma coisa, eu vou ficar famosa só por causa dessa bolada. Mas a Tandara, a Tandara, a Leia, fez 39 pontos hoje, recordes da Superliga junto com a Tic. O que falar da situação da Tandara hoje e do Minas também? Não, eu preciso falar sério mesmo, a Leia não tomou a bolada e eu vou ter que elogiar ela, tá sacado. Faz parte, faz parte. Quando eu treinava com ela lá na seleção, ela era forte, mas agora, sério, tá assim, ó, tá mais forte. Foi, é o filho, será? Não sei, pode ter sido, Maria Clara fez bem. Fez bem, cara, não, eu fiquei firminha, mas o olho tava assim, ó, tum, tum, tum. Não, aí eu dei a bolada nela e eu fui até lá, pedi desculpa e levei um pedalo ainda. Você me deu um pedalo. Certíssimo, meninas. Não, mas foi sem querer que eu nem vi. Eu tava ali meio zonza ali na hora, né? Vamos lá, parabéns pra nós. A gente tem que entregar agora, tem mais preocupação no Sport TV. Parabéns pela partida das duas, parabéns pela vitória do Minas. E parabéns, Tandara, pela quantidade de pontos.